Hoje, no dia 27 de outubro de 2012, aconteceu a final da Copa Regional Santos e Atlético, no Clube do Portão Cotia 3 a 2 de Santos Então, na verdade, ele é um torneio que acontece entre escolas da região Juntam os melhores times de várias escolas da região de Cotia e disputam esse campeonato Participaram outras escolas de São Roque, Carapicuíba Mas a final aconteceu entre dois clubes de Cotia, o Santos e o Atlético Esse torneio levou cerca de 4 meses, a gente está disputando ele desde o mês de agosto Se trata-se de uma escola oficial do Santos, eles têm todo o relatório do que está acontecendo na franquia Os meninos estão sendo constantemente observados E sempre que possível, a gente manda os meninos fazerem a avaliação no Santos A gente tem meninos que já jogam na base do Santos Então, todos esses meninos têm essa possibilidade de serem avaliados A Cotia já tem uma história, tem tradição em revelar meninos E a gente tem a felicidade de poder dizer que alguns meninos já saíram daqui A gente tem meninos que jogam no Santos, no Icoano, no São Paulo Quem sabe? Um deles Mais um deles Don't you lose yourself, be who you are Tears are waking you, baby Tears are for your mind Anything can happen, no time You're not alone, you see your mind You see your light